No fundo do mar, há brancos pavoras, onde as plantas são animais e os animais são flores. Mundo silencioso que não atinge a agitação das ondas, abrem-se rindo conchas redondas. Balei-se o cavalo marinho, um povo avança no desilinho dos seus mil braços. Uma flor dança sem ruído, viveram os espaços. Sobre a areia o tempo poisa, leve como um lenço, mas por mais bela que seja cada coisa, tem um monstro em si suspenso.